E esse é nosso, hein? Como diz meu patrão Geu, isso é coisa de rico! A onda agora é no carro de mão É só encher a cara e ir pra casa no empurrão A onda agora é só sair Beber com os amigos, se divertir Na brincadeira se embriagar E no carro de mão pra casa vão te levar Não tem ralux, não tem pageiro Também não bolso, não tenho dinheiro Eu tomo whisky com alcatrão E sempre vou pra casa no carro de mão Mas a onda agora é no carro de mão É só encher a cara e ir pra casa no empurrão A onda agora é no carro de mão É só encher a cara e ir pra casa no empurrão A onda agora é só sair Beber com os amigos, se divertir Se divertir na brincadeira se embriagar E no carro de mão pra casa vão te levar Não tem ralux, não tem pageiro Também não bolso, não tenho dinheiro Eu tomo whisky com alcatrão E sempre vou pra casa no carro de mão Mas a onda agora é só encher a cara e ir pra casa no empurrão A onda agora é só encher a cara e ir pra casa no empurrão A onda agora é só encher a cara e ir pra casa no empurrão A CIDADE NO BRASIL